O que são os processos pregados pela adaptação dramática, pela adaptação teatral? E para comparar com o que a gente faz na teatralização rapsódica, a adaptação tradicional, por exemplo, elimina as passagens narrativas, que podem ser convertidas em ilustração cênica. Por exemplo, o narrador conta uma ação feita pelo personagem, o personagem vai até a maneira, pega uma revolta, caminha até a janela, abre a janela, olha para a lua e dá um tiro na cabeça. Mas o narrador conta isso. Eu posso fazer o personagem, o ator, realizar essa ação sem necessidade da narração. Isso ou na aula ou na aula. Eu posso trabalhar com a narração junto com a ação, misturado, etc. Na minha opção, pela teatralização rapsódica, na opção pela adaptação teatral, necessariamente você vai ter que fazer isso. Aquilo que eu fiz com a opinião seria uma necessidade na adaptação teatral. Você não poderia ter a voz narrativa contando aquela história, aquela ação, ou muitas coisas, como o exemplo do figurino que eu dei, muitas coisas que podem ser transmitidas pelos signos visuais do teatro. Como, por exemplo, cenário, figurino, adereços, iluminação, maquiagem, etc. Esses signos do teatro podem absorver as descrições do autor e substituir a palavra narrativa, ou descritiva, aqui no caso, pela amostragem, pela administração cênica. Isso na adaptação literária é a regra. Outra coisa que a adaptação teatral prega é suprimir os textos de introspecção psicológica. O autor investigando a mente, o sentimento do personagem, não pode aparecer, porque fica muito falso na concepção do dramaturgo. O personagem falando de si próprio, sozinho, falando sozinho, não é realista, não é ilusionista. Então, como eu não posso ter um narrador no drama público, eu não posso ter um narrador falando sobre aquilo que ele está enxergando no personagem, eu vou ter que cortar isso, se eu estou fazendo uma adaptação tradicional. E ali, isso, muito provavelmente, vai me servir, no processo de montagem, como sobre texto. Eu posso estar com romance, com o adaptador, com o diretor, com os seus atores, e olha, nessa passagem aqui, o autor se refere ao que o personagem está sentindo. Então, quando você fizer a paulação, o que ele disse para o autor, ou disser a tal frase mundial, eu vou ler isso aqui, isso vai te ajudar. Comentários de fundo, assim, ideológico, por exemplo, a percepção, a análise sociopolítica, filosófica, ética, de um narrador, muitas vezes, muitas vezes, é colocada explicitamente, num livro, numa adaptação literária tradicional, não pode aparecer. Pode aparecer alguém que vem e conta a moral da história, fala sobre a moral da história, como acontecia no teatro de Muita Verdana, como acontecia no teatro do Sérgio de Ouro, como o touro grego fazia. Não pode, é drama pura, só tem que ter diálogo. Então, através daquele diálogo, da relação dramática, tem que deduzir as colocações de ordem ideológica, como que o distinta, né, política, psicológica, ética, o autor. Deve ser a dificuldade de uma adaptação, né. A minha pesquisa não se limita só a investigar formas de teatralização do discurso narrativo. A minha preocupação, até mais importante, é a interação contínua do narrativo com o dramático. daquilo que é contado e daquilo que é representado. Quer dizer, a minha proposta, a minha preocupação ao fazer esse trabalho e, por exemplo, ao dar uma oficina como essa, que a gente vai exercitar esse tipo de trabalho, não é somente treinar a habilidade do ator narrar em cena, contar histórias em cena, mas também a habilidade dele, do ator, da cena, da enceleração, de transitar entre essas duas instâncias. A instância épica e a instância dramática. A instância narrativa e a instância dialogada. Essa mistura do épico-dramático é um desafio maior ainda do que o desafio de dar teatralidade, de encenar apenas passagens narrativas.